O advogado Flávio Pansieri é candidato à presidência da OAB Paraná. É advogado, professor e presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Ele lançou sua candidatura neste almoço em Pato Branco com advogados e advogadas do município e da região. Falou das motivações que o levaram a montar a chapa pela Ordem 10 de oposição para a eleição da OAB Paraná. É um movimento que pretende criar uma nova lógica de defesa de prerrogativas, de formação na Escola Superior da Advocacia com cursos 100% gratuitos. A partir de 2025, nenhum advogado mais terá custo para melhorar a sua formação. Um grupo que pensa numa gestão transparente verdadeiramente e participativa da advocacia. Resgatando as pautas que efetivamente importam aos advogados paranaenses e não uma pauta que nos parece muito mais conectada a valores políticos partidários daqueles que ora são representantes da advocacia paranaense. O advogado André Ergreth também falou. Ele é candidato ao Conselho da Ordem dos Advogados no Paraná. No estado, são mais de 90 mil advogados e advogadas inscritos nos quadros da OAB. Flávio diz que sua candidatura está sendo bem recebida no interior do estado. O nosso movimento tem sido surpreendente. Eu mesmo acreditava no sucesso dele, obviamente, mas não imaginava que seria tão grande o movimento. Essas semanas passamos por 10 subsessões com eventos que variaram. De 100 a 1.500 pessoas participando desses eventos. As eleições da OAB Paraná estão marcadas para o dia 22 de novembro para a escolha do presidente, dos dirigentes e conselheiros para o triênio 2025-2027 da seccional Paraná.